Pensou que não ia ouvir minha voz nesse carnaval, né? Cego, abusado, é o hit da cidade, tá ligado, né pai? Salve, salve, que tio, essa tá pancada na batida do Jason Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro do jeitinho que ela pede, que ela desce E bota a palma da mão no chão, empina pros quebrados e desce E bota a palma da mão no chão, empina prossegue e desce E bota a palma da mão no chão, empina prossegue e desce E bota a palma da mão no chão, empina prossegue e desce De quatro, de quatro, com esse rabetão, vai jogando, vai jogando, vai jogando ele no chão De quatro, de quatro, com esse rabetão, vai jogando, vai jogando, vai jogando ele no chão E bota a palma da mão no chão, empina pros quebra-de-desse É mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Pensou que não ia ouvir minha voz nesse caramba? Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro do jeitinho que ela pede que ela desce E bota a palma da mão no chão, empina pros quebra-de-desse E bota a palma da mão no chão, empina prossegue e desce E bota a palma da mão no chão, empina prossegue e desce E bota a palma da mão no chão, empina prossegue e desce De quatro, de quatro, com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando ele no chão De quatro, de quatro, com esse rabetal Vai jogando, vai jogando, vai jogando Ele no chão, oi, bota palma da mão no chão Empinar pros quebrados e desce Bota palma da mão no chão Empina pros quebrados e desce Bota a palma na mão no chão Empina prossegue e desce Bota a palma na mão no chão Empina pros quebrados e desce DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Amém